Eu tinha 17 anos de idade quando essa história aconteceu, na zona rural de São Luís. Eu era apaixonada e um primo torto, ele é filho do marido da minha tia. E eu sempre achei ele muito gatinho e ele também. Um dia ele me mandou um recado, eu abri o papel e li. Era pra gente se encontrar atrás do caminhão do pai dele, pra gente poder se dar um beijo. Eu morri de rir, fiquei com um pouco de vergonha, né, toda tímida, mas eu fui. E dei um beijo nele e fiquei totalmente apaixonada. E ele também, tanto que a gente marcou de se encontrar no outro dia e no outro dia. E aí teve um dia que não teve como eu ir porque minhas amigas iam lá pra casa. Mas aí num domingo à tarde a gente decidiu se encontrar. E eu acabei perdendo minha virgindade com ele. Ele foi bruto comigo, foi bastante bruto, mas eu tava tão apaixonada que tava tudo bem. Ele me pediu em namoro, é claro que eu aceitei. Só que assim, é aquele namoro de roça, né, de zona rural e tal. E eu lembro que um dia eu tava na casa da minha avó, aonde minha tia, né, também é vó dele, torta também, né. Vó da mãe da minha tia, não do meu tio. E a gente tava ali tranquilo. Quando ele saiu da casa da minha tia, que era do lado da minha avó, com uma garota. Ele saiu de dentro do quarto e tava tudo escuro e ele saiu de mão dada com ela. E eu vi aquela cena, meu coração disparou, mas eu não sabia como reagir, né. Eu não sabia como eu ia falar. Fiquei na minha, fui pra casa, fiquei triste, chorei, né. Pensei, vou acabar tudo com ele. Quando eu fui falar com ele, disse pra ele que... Que que era aquilo, quem que era aquela, que ele tinha saído do quarto e tal. E ele virou pra mim e falou que eu era louca. Tá maluca? Mulher? Você viu coisa? Você tá me acusando? Você tá me culpando? Você tá falando que eu tô te traindo? Na hora eu fiquei com tanta dúvida que eu pensei, eu tava louca, minha. Será que eu vi coisa? E ele fez eu duvidar de mim mesma. Pois é. E aí ele falou que eu era maluca. E eu comecei a acreditar que eu era maluca. E daí pra frente, tudo que ele fazia, ele falava assim, que eu era doida. Que tava maluca, né. E acaba que muitas das vezes eu me coloquei em dúvida comigo mesma. E isso foi o necessário o suficiente pra ele ter controle total das minhas emoções, dos meus sentimentos. Porque eu era muito apaixonada por ele. Eu rastejava por ele. Mas enfim, acabou que ele teve que ir embora pra São Paulo pra trabalhar. Eu ainda era menina, né. Era nova estudar, fazer minhas coisas. E ele sempre me pressionava pra ir embora também. Que ele queria que eu ficasse com ele, que eu morasse com ele. Porque a gente continuou morando à distância. E nós não quisemos terminar, não. E eu tive um pouco de medo de sair da minha casa, da casa da minha mãe, da minha zona de conhecimento, de conforto. Pra ir pro lugar novo, que eu não conhecia ninguém. Eu não sabia se isso era realmente o que eu queria. E aí, eu peguei e falei pra ele um dia que não dava, né. Que eu falei pra ele que eu não queria ir. Falei pra ele que eu tava com medo. Ele começou a falar pra mim que eu não amava ele. Que eu tava brincando com a cara dele. Que eu tava fazendo ele de otário. Tava fazendo ele de idiota. Que tava querendo zoar com o sentimento dele. Que eu tava querendo brincar, me assanhar por aí na minha cidade. Por isso que eu não queria ir embora. E eu falei pra ele que não era por causa disso. Pelo amor de Deus, eu amava demais ele. Que eu sou apaixonada. Que eu amo. Que ele é o amor da minha vida. Me declarava, me humilhava pra ele. Ele pisando, pisando em mim. Aí, teve uma vez que eu falei assim pra ele que eu ia embora. Mas só se ele arrumasse uma escola pra me matricular lá. Pra continuar estudando. E aí, ele disse assim que eu não precisava nem estudar e nem te atrapalhar. Que ele ia me sustentar e que tava tudo bem. Ah, mas deu um frio no meu coração quando ele disse isso. Será? Eu deixar de estudar e viver minha vida, eu fiquei com um pouco de medo, sabe? E aí, ele decidiu terminar comigo. E eu não suportava a ideia de terminar com ele. Porque existia uma força. Ele tinha um poder sobre os meus sentimentos. Sobre o meu amor. Sobre o que eu sentia. Ele tinha poder, sabe? De me controlar. De manipular a situação. E aí, mais uma vez, eu comecei a me humilhar. Falando pra ele, pelo amor de Deus. Pra não terminar. Que eu amava muito ele. Enfim, a gente continuou namorando à distância. E eu já tava cansada dessa situação. Eu me abria pros meus amigos. Comecei a falar o que eu tava sentindo. As pessoas começaram a abrir os meus olhos. E aí, foi quando ele começou também a me ameaçar. Ele começou a falar que se eu traísse ele lá na minha cidade. Ele ia mandar me matar. E isso, automaticamente, ele já tava longe. E ainda eu recebia isso. E isso ia me cansando cada vez mais. Até que o meu cunhado, que eu sei que é errado, de certa forma. Mas ele era tão educado e me tratava com tanto amor. Que assim, eu comecei a me encantar por ele. Eu sei que não deveria. Mas não é ele. Não é o meu cunhado. Era a forma com que ele me tratava. Eu não tava acostumada a receber isso. Então, a gente acabou trocando algumas mensagens. Sabe? Até foi um pouco quente essas mensagens. Mas eu sei que não é certo. Acabei me afastando de tudo. E decidi dar um basta no meu relacionamento. E foi o jeito que eu encontrei. Sabe? Foi me apegando a um sentimento maior. A uma pessoa que elevava a minha autoestima e me fazia bem. Que eu consegui deixar o meu relacionamento. Botei um ponto final na situação. E aí, ele veio pra minha cidade. Ele veio atrás de mim. Eu cedi as vontades dele. Claro, porque foi muito difícil falar não na hora. E aí, foi quando ele mexeu no meu telefone. Encontrou todas as conversas com meu cunhado. E me expôs na internet pra todo mundo. E ainda me deu um grande tapa na cara. Que eu revidei o tapa na cara dele. Mas foi aí o basta de tudo. Tem três anos que essa história aconteceu. Até hoje eu tenho algumas crises de ansiedade. Eu me sinto meio que culpada. Por ter me permitido viver tudo isso. Por ter aceitado todas as vezes que ele quis voltar. E eu ter cedido. Eu não ter sido forte o bastante o suficiente. Sabe? Ter passado por todo esse processo. Mas eu tô em processo de cura. Em processo de aprendizado. E acaba que toda vez que eu boto essa história pra fora. Consigo fazer uma análise. E ver que a melhor coisa que eu fiz. Foi ter saído desse relacionamento. Sabe? Que foi um grande livramento. Oi, Mekettes. Hoje vamos falar de dependência. Existem três tipos de dependência. Emocional. Financeira. E sexual. Pois é. Essas dependências. Elas fazem com que a gente se prenda. A um cara tóxico. Abusivo. Que maltrata o nosso sentimento. Mas a gente está tão apegado. Ao que tem de pouco. Mas de bom. Do relacionamento. Que muitas vezes. Ou é só o sexo. Não tem mais nada. Depois do sexo. Volta a ser horrível. Você se sente um objeto. Você se sente suja. Mas você não consegue deixar isso. Se você vive isso. Você vive um relacionamento. Dependente sexualmente. Faça uma análise. Isso só vai te prejudicar. Te traumatizar. E te deixar doente. Quando você realmente cair a ficha. E sair desse relacionamento. Você vai precisar sim. De ter um autocuidado consigo mesma. Para não ter uma depressão. Ou crises de ansiedade. Porque é traumático. Financeira. Que é outra dependência. Muito difícil também de lidar. Mas a partir do momento. Que você começa a trabalhar. Ou que você começa a arrumar o seu dinheiro. Essa é a parte mais fácil do relacionamento. E o emocional. Que é o que vincula todos os outros. Do outros dois. Que é aquilo que você não. Você sabe que você não ama. Você sabe que você não é amado. Mas você se apega a uma verdade. Que só você vê. E que é lá do começo do relacionamento. Então fica muito ligado. Principalmente intersexual. Porque é o que mais acontece. Quando eu leio essas histórias. Faça uma análise. Seu relacionamento é sexual. Veja se realmente vale a pena. Entendeu? Saia disso. E não deixe com que isso cuide de você. E te maltrate. Tá bom? Porque isso não vai cuidar de vocês. Vai te maltratar. Manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.